Um homem chamado Demóstenes foi considerado um dos maiores oradores da Grécia Antiga e, segundo ele, a oratória era muito sobre entrega. Até, para alguns, mais importa como você diz algo do que o que você diz. No vídeo de hoje, portanto, nós vamos falar sobre fala, oratória, clareza, como você entrega a sua mensagem. E eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. Não se trata de um vídeo sobre estratagemas para vencer debates com ideias herísticas que os herísticos usam em seus debates, como você encontra no livro de Schopenhauer, A Arte de Ter Razão. Não que isso não seja importante, é importante conhecer isso até mesmo para poder desarmar populistas e demagogos que você vê por aí. Porém, o vídeo de hoje é menos pretencioso. Não será o último vídeo que eu vou publicar sobre retórica, mas eu acho que é uma contribuição importante para te iniciar no básico que você precisa saber para começar a se expressar melhor. As pessoas são fundamentalmente movidas pelas emoções. Se você consegue tocar as emoções, todo o resto se torna secundário, até mesmo as evidências. Marco Túlio Cícero, o célebre orador romano, do qual vamos falar muito no vídeo de hoje, era um mestre em explorar esse aspecto da natureza humana e não hesitava em utilizar truques retóricos, incluindo ataques pessoais, como o ad hominem. De fato, ele foi pioneiro em algumas técnicas de argumentação que ainda hoje são usadas nos debates. Os romanos valorizavam profundamente os gestos na retórica. Esses gestos não tinham a função de substituir palavras, como na linguagem de sinais moderna, mas sim de expressar e amplificar emoções. Para eles, a postura e os movimentos do corpo eram fundamentais para mover o público. Você percebe o que eu fiz agora? Um dos maiores conhecedores desse poder gestual foi o próprio Cícero. Filósofo eclético, orador e cônsul romano em certo período, Cícero construiu sua reputação e fortuna graças ao seu talento retórico. Ele não vinha da aristocracia tradicional, ele era o que os romanos chamavam de um novo homem, e ainda assim conseguiu se tornar uma das figuras mais influentes e ricas durante um dos períodos mais marcantes da história de Roma, a ascensão de Júlio César e o início da Era Imperial. Quando Cícero falava, o público queria ouvir. E ele mesmo reconhecia que a chave não era sempre estar falando o certo, até porque, em muitos casos, isso é um debate. Mas sim, conseguir convencer, persuadir o público. Embora fosse um filósofo e defensor da república, Cícero nunca se colocou acima da arte da retórica. Provavelmente o autor mais prolífico do mundo romano, Cícero nos deixou uma vasta coleção de escritos, incluindo manuais de retórica, como a retórica Aerenio. Esses textos nos dão um olhar profundo sobre suas ideias e técnicas. Pessoas tão diversas como Adolf Hitler, Martin Luther King e Donald Trump são exemplos de oradores populares que empregam bastante a gesticulação. Segundo Cícero, o corpo do orador era como um instrumento musical, nas mãos do mentiroso, o orador. O corpo poderia ser usado para manipular as emoções do público. Assim como hoje, os memes, por exemplo, manipulam as reações das pessoas. Mas ele também alertava. Se a gesticulação for mal executada, o resultado pode ser desastroso. Os gestos exagerados prejudicam a credibilidade do orador, assim como a ausência de gestos, fazendo com que sua mensagem provoque o efeito oposto no público. Eu penso que você, como orador, deve buscar algo que seja seu, que seja honesto, e reflita aquilo que você acredita em gestos e palavras. Eu percebo que eu me pego bastante fazendo isso. Isso parece passar alguma seriedade, alguma credibilidade no que eu estou falando. Mas isso veio inicialmente de uma maneira bastante inconsciente. Eu não sei como vieram, por exemplo, os gestos que o Donald Trump faz. Talvez isso passe algo sobre precisão, sobre estar dizendo algo específico e importante. Outra coisa que me atrai em discursos, e que eu gosto de empregar, e que é, francamente, bastante escassa aqui no YouTube, são as pausas. Para além da retórica, Cícero foi um filósofo bastante versátil, inclusive bastante literalmente versátil, uma vez que a escola que ele defendia era o ecletismo, a partir da ideia de que a verdade está espalhada entre as diversas escolas, e não pertence exclusivamente a uma delas. Então, nutrindo dos estoicos, dos platonistas, dos aristotélicos, Cícero filosofou sobre os mais diversos assuntos, desde a natureza dos deuses até temas do cotidiano, como a amizade e o envelhecimento. Você pode conhecer mais a fundo a filosofia de Cícero clicando no card acima, caso tenha curiosidade. Agora, antes de passarmos ao próximo bloco, vamos dar uma olhada no melhor dos momentos de Cícero a partir do livro SPQR de Mary Bird, uma história da Roma Antiga. Cícero confiava em seus talentos de nascença nos preciosos contatos que cultivava com assiduidade e em saber ascender por meio da palavra. Ou seja, seu principal mérito era como advogado brilhante nos tribunais romanos, e o status de celebridade e os apoiadores de prestígio que isso lhe proporcionou permitiram-lhe ser eleito com facilidade para a obrigatória série de pequenos cargos. Do mesmo modo que Catilina, o seu rival, que secretamente orquestrava um golpe de Estado contra a República Romana. Por volta do verão de 63, antes da Era Comum, Cícero parece ter se dado conta do nítido perigo representado por Catilina, que de novo tentava a sorte como candidato. Usando sua autoridade de cônsul, Cícero adiou o turno seguinte de eleições e, quando finalmente deixou que elas prosseguissem, apareceu no dia da apuração com uma guarda armada e vestindo um colete de metal militar visível por baixo de sua toga. Foi um gesto histriônico e a combinação de vestes civis e militares soou de uma incongruência alarmante, como se hoje um político entrasse na Câmara vestindo um terno e com uma metralhadora de pendurada no ombro. Mas funcionou. Essas táticas de intimidação e o programa vociferantemente populista de Catilina garantiram que ele fosse novamente derrotado. Cícero obteve um maço de cartas que incriminavam diretamente Catilina e se referiam ao terrível banho de sangue que estava sendo planejado, informação que logo foi complementada por relatos confirmados de que havia forças armadas reunidas ao norte da cidade em apoio à insurreição. Então, em 8 de novembro, eles ouviram Cícero expor toda a acusação contra Catilina em um ataque virulento e bem fundamentado. Esses quatro célebres discursos contra Catilina ou Catilinárias, como ficaram conhecidos, acabaram incorporados às tradições educacionais e culturais do Ocidente. Copiados e difundidos pelos mosteiros medievais, serviram para treinar gerações de alunos em latim e foram analisados em profundidade como obras-primas literárias por intelectuais da Renascença e teóricos de retórica. Até hoje, eles continuam servindo como modelo de oratória da persuasão, cujas técnicas estão implícitas em alguns dos mais famosos discursos atuais, incluindo os de Tony Blair e Barack Obama. Por quanto tempo, Catilina, continuarás abusando de nossa paciência? Essas foram as palavras de abertura do discurso de Cícero em 8 de novembro, logo sucedidas pelo eslogan mordaz Ó, em que mundo vivemos! Ou, literalmente, Ó, que tempos! Que costumes! Eric Arthur Blair é um dos maiores autores da ficção. Você provavelmente o conhece, mas pelo seu pseudônimo, com o qual ele assinou obras como essas aqui. Mas George Orwell não era apenas um escritor de ficção. Ele também foi responsável por diversos ensaios de grande repercussão. Em seu famoso ensaio Politics and the English Language, o escritor traz uma crítica afiada à falta de clareza na comunicação, especialmente no uso da língua inglesa na política e na escrita intelectual. Para ele, a forma como nos expressamos reflete diretamente nosso pensamento, ou a falta dele. Um dos maiores problemas que Orwell aponta é a ausência da imagética clara, a falta de metáforas e símiles, comparações, vívidas que possam pintar uma imagem na mente do leitor. A linguagem se torna árida e desprovida de vida quando não emprega figuras de linguagem capazes de despertar a imaginação do leitor. Orwell também denuncia a falta de precisão na escrita e no discurso, algo evidente na política contemporânea. Ele critica o uso de uma linguagem excessivamente diplomática e evasiva, onde raramente se encontram respostas diretas. A cada pergunta há uma fuga da responsabilidade. Tudo se disfarça em termos neutros e inócuos, evitando qualquer comprometimento. Isso cria um distanciamento entre o discurso e a realidade. Filósofos pós-estruturalistas e pós-modernos, como Guille Deleuze e Judith Butler, são exemplos da escrita complexa, ambígua e confusa. Essa forma de escrever, muitas vezes, mascar a falta de clareza e profundidade real de pensamento. Como disse David Foster Wallace, complexidade não é sinônimo de inteligência. Complicar o texto de forma desnecessária não torna as ideias melhores, apenas mais inacessíveis. Um verdadeiro filósofo jamais dificultaria o entendimento do seu texto com o intuito de deixá-lo ambíguo. Um escritor que eu recomendo para aprender sobre precisão e concisão é o escritor contista americano Raymond Carver, que escreveu Do que falamos quando falamos de amor. Recomendo muito essa obra e esse que é um dos meus escritores favoritos. Em seu ensaio, Orwell destaca alguns dos principais vícios que tornam a linguagem vaga e pretenciosa. O primeiro é o uso de metáforas moribundas, expressões que já foram tão repetidas que perderam seu impacto original. Exemplos como ombro a ombro, shoulder to shoulder, ou seguir a risca, toe the line, já não estimulam mais a imaginação e não oferecem nada de novo ao leitor, argumenta ele. Essas metáforas, segundo Orwell, funcionam como palavras comuns, sem força ou frescor. As piores são aquelas que estão morrendo, ainda em uso, mas sem eficácia alguma. O segundo ponto que ele levanta é a tendência de utilizar frases longas e complexas no lugar de verbos diretos, além de preferir a voz passiva à ativa. Esse tipo de construção não só alonga desnecessariamente o texto, como também dilui a clareza da mensagem. O resultado é que o leitor tem de trabalhar mais para entender menos. Uma frase curta e precisa tem um impacto muito maior do que uma elaborada e repleta de adornos vazios. Orwell também condena a vagueza e o uso de uma dicção pretenciosa. A escolha de palavras complicadas ou excessivamente técnicas muitas vezes não passa de uma tentativa de impressionar sem qualquer ganho real para o conteúdo. Esse estilo de escrita para ele cria uma barreira entre o escritor e o público, tornando a mensagem inacessível e distante. Por fim, Orwell também discorre sobre palavras vazias com múltiplos significados que se tornam meros sinônimos de bom ou de ruim em uma frase, sem um significado preciso e unificado. Democracia e fascismo são exemplos disso. É sempre muito vago quando as pessoas usam essas palavras, o que elas realmente querem dizer com elas. Esses são apenas alguns dos conselhos que Orwell oferece em sua obra, mas todos partem de uma mesma ideia central. A linguagem deve ser clara, precisa e capaz de transmitir o pensamento de forma direta. Para ele, a simplicidade não é um sinal de pobreza de ideias, mas sim de honestidade e rigor intelectual. Noam Chomsky, por sua vez, tem um método muito particular e inusitado. Segundo ele, quanto mais monótono for a sua fala, mais você consegue garantir que o espectador, o ouvinte, vai estar prestando atenção no conteúdo e não vai estar ali simplesmente seduzido pela forma. Então agora você pode reparar nas entrevistas e aulas do Noam Chomsky, especialmente as mais recentes, já como um pensador com bastante idade, o quanto monótonas e tediosas elas podem soar. Mas não podemos negar que talvez ele também tenha um ponto. O que você acha do que a gente discutiu aqui sobre a arte da retórica? Comente aqui embaixo, expresse sua opinião e busque ser articulado. Se inscreva no canal se você ainda não é e considere se tornar um membro para fazer o meu curso Pensar como Filósofo, que vai te introduzir a maneira filosófica de olhar para o mundo para todas as pessoas que não importam o nível de experiência que tenham com filosofia, esse curso vai ter algo a acrescentar, assim como em breve eu pretendo trazer também para os membros um curso de retórica muito mais aprofundado do que esse gostinho que você teve aqui. Então já se torne um membro, além de ter acesso de todos os outros benefícios, você vai em breve desfrutar disso. Até o próximo vídeo. E aí